Estão abertas até o dia 14 de janeiro as inscrições para os alunos interessados em participar do programa Ciências Sem Fronteiras. Diversos alunos aqui da Univate já foram contemplados e estão nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra e na Alemanha. Os alunos selecionados pelo programa têm ajuda financeira para pagar o curso, as despesas da viagem, alimentação e hospedagem. E já está em circulação a última edição do ano do jornal Univates, que traz conteúdos para todos os gostos. Estampando a capa do jornal está a coruja buraqueira, que eventualmente aparece por aqui. Um pouco da história da fauna e do laguinho da Univates, o leitor confere nas páginas 8 e 9. O jornal Univates pode ser retirado nos displays espalhados pelo campus ou no site univates.br barra jornal.